Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Que Deus abençoe a vida de vocês, assim como a minha e de todos os nossos. Pessoal, tô aqui no Salto Pirapora, eu, mas o meu orgulho em vestir essa camisa aqui, o pessoal da Frecbras, o meu orgulho em usar esse boneco no movimento a voz delas da Mercedes-Benz, o qual também faço parte, no outro vídeo eu vou contar pra vocês. E tô aqui com o pai. Sim, minha CNH ficou pronta, né? Estou com a CNH digital até que chegue a física, mas estou habilitada novamente por mais 10 anos, né? Graças a Deus aí não demorou, tipo, a gente, né, acaba pensando que as coisas não evoluem, né? Antigamente você renovava e demorava muito pra chegar, gente. Agora eu fiz o exame toxicológico na sexta, ficou pronto na terça-noite o resultado. Aí eu fiz o exame de vista na sexta de manhã e na sexta após o almoço já veio a mensagem que a minha CNH estava liberada no sistema. Então voltamos à vida normal, né? Voltamos ao nosso trabalho. Pra quem vai estar me perguntando sobre o seu tchãozinho, o seu tchão é o seguinte, o seu tchão tá mexendo com a aposentadoria dele, né? Já trabalhou bastante nessa vida e a aposentadoria dele tá por um fio pra sair e ele tá super contento e que ele vai ficar em casa, né? Vai, ele, ele, ele gosta de jogar, como que fala? Tranca, acho que é isso que ele falou. Então ele vai lá com o pessoal lá da idade dele lá jogar e, né? Ele tá assim naquela fase que ele... Pera aí. Não é eu nem o pai. Ele tá naquela fase em que ele, né, vai ali, carrega um caminhão, vai lá, descarrega ou vai ali, faz uma viaginha curta, mas nada de ficar tempo fora de casa, tempo longe, tempo na estrada. E tá certo ele, né, pessoal? Tá certo ele. A gente trabalha a vida toda e se prepara pra isso, né? Então, é... Às vezes vocês vão verem por aqui, às vezes não, né? E assim vai ser. Tá bom? O pai tá no segundo sono dele ali. Deixa eu mostrar pra vocês. O pai tá... Onde é que tá? Lá, ó. Ele apagou aqui. Tá lá no segundo sono. E eu joguei em tudo aqui porque a minha mala tá ali. Não tô pondo nada numa lenda porque eu entro e saio, né? E lá tem uma camisa jogada, uma blusa jogada. Meu Deus do céu. Aqui é o parte que eu tô. Na empresa. Essas são eu. Falando com vocês. E... Estamos aqui aguardando a chamada pra descarregar. Enquanto isso, pessoal. Enquanto eu aguardo a chamada pra descarregar. Eu também... Né? Eu também fico aqui, ó. No aplicativo da Flete Brás. Porque agora é... Tá tendo carga pra descer embora. Então, o que acontece? A gente fica procurando, né? Caso surja alguma carga que seja pro lado de Ponta Grossa. Daqui do interior, daqui do salto do Pirapora, né? Ó, tá aí, ó. Caso surja alguma carga aqui, eu consiga ver. Atualize alguma carga aqui. Eu carrego pra ir embora. Eu coloquei o salto do Pirapora e eu coloquei um... Uma distância aí de 200km. No aplicativo da Flete Brás. E essa forma que eu uso aqui, ó. Vocês estão vendo aqui que eu uso. Eu uso a forma pra computador. Eu prefiro assim, né? No aplicativo, né? Tem a forma de usar de outro jeito lá no aplicativo. Mas eu prefiro essa. Eu utilizo ela na forma computador. Por quê? Porque aqui eu coloco o raio da distância. Tudo mais certinho. E eu consigo ampliar mais a minha busca. Entendeu? Mas a Flete Brás sempre aqui comigo, né? E vamos ver se a gente conseguir alguma carga aí pra carregar. Eu e mais o pai. Nós estaremos carregando. Pra retornar pra Ponta Grossa. Porque... É... Semana retrasada nós carregamos, né? Foi carregado o milho. E a soja. E aí agora, semana passada... Sexta-feira não deu pra carregar. Porque o embarque lá era até as quatro horas da tarde. E não saíram daqui com o tempo de chegar lá nesse horário. Então teve que voltar vazio. Mas, né? Tendo carga no caminho de casa. Na volta de casa. E que compensa, a gente carrega sim. Né? Tudo vai fazer as contas. Que nem diz o pai, né? Você tem que fazer as contas. Você tem que fazer as contas de absolutamente tudo. Pra daí você poder carregar. E é isso aí. Então, nessa hora, a Fica de Brás, ela... Ela é minha parceirosa. Né? Porque eu corro procurar com ela. Eu corro atrás de carga nela. E claro que tomando todos os cuidados, né? Quando eu acho a carga, eu ligo pra saber. Eu procuro se é uma transportadora. Se for uma carga particular, né? Primeiro eu tiro todas as informações. Da onde que é pra onde que é. A ONU que carrega. Qual o endereço. Pesquiso o endereço. Pesquiso o telefone. Um telefone fixo. Enfim. Tudo. Absolutamente tudo. Pra depois... Eu me dirigir até o local. Mas... A Fica de Brás, ela tem investido muito também nessa parte de segurança. Mas precisa que a gente faça a parte da gente também. E ajuda, né? Então é isso aí, pessoal. Tamo aqui. Vamos, né? Continuar procurando. Quem sabe, né? Eu encontre alguma coisa ali. E carrego aí pra ajudar a volta pra casa. E aí, vamos atrás de outra, né? Vamos buscar outra. Que agora, com a carteira na mão, temos mais dez anos pra trabalhar. Tá bom? Fica com Deus aí. Beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Que você não esqueça de agradecer. Quem me acompanha lá no Instagram. Se você não me acompanha lá no Instagram ou no Facebook. Você vai lá e me acompanha. No Instagram, eu posto diariamente. 24 horas por dia eu tô postando as coisas lá. Eu já me habituei tanto, me acostumei tanto. Que acaba sendo uma coisa normal do meu dia a dia. Dividir a minha vida lá. E então, convido você a me seguir. O Instagram é esse. Vanessa Mariano Menina. E aí, você entra lá. Tá aqui, ó. Um pouco tosse, um pouco gripe, um pouco tranca tudo. Um pouco ataca a sinusite. Ai, meu Deus, gente. Vou falar pra vocês. Aproveita quando você é bem novinho. Que depois, meu filho, começa. Começa as coisas aí. É sinusite, é rinite, é artrite, é cruzite. Ter tudo gripe. Não é nada fácil. Nada fácil. Ah, quero dar um recado pra vocês também. Deixa eu falar já aqui, ó. Dia 11 do 9. Anota bem aí, ó. Dia 11 do 9. Tem um encontro de caminhões. Lá em Vila Velha, no Espírito Santo. Lá com a minha amiga Nailê. A Nailê e o Lúcio, lá do Jacaré. Dia 11 do 9. Se você é que vai passando por lá, você tá convidado a chegar. E se você for de lá, você tá convocado a estar lá. E talvez, não é certeza, mas talvez eu esteja por lá também. Vamos ver o que Deus prepara aí. Tá bom, pessoal? Beijo no coração. Fiquem com Deus. E tudo de bom. Beijo no coração.